Muito bem, caro telespectador, o Mais Arte já está no ar e hoje contamos com a participação de uma hiper banda. The Mades é o nosso convidado de hoje que, portanto, nos traz músicas sensacionais que vão animar e alegrar as nossas tardes. Portanto, fique aí ligado e não deixe aqui perder sequer o conteúdo que nós aqui passamos. E também vou pedir a ti, caro telespectador, para subscrever-se ao nosso canal e ativar dessa forma o sininho das notificações para se manter informado do que acontece na Vila com Televisão. Não se esqueça também de partilhar todos os nossos conteúdos para juntos crescermos. E desde já, deixe-me aqui saudar os meus convidados. Olá, boa tarde e sejam bem-vindos ao Manjar. Obrigado, obrigada. Boa tarde, boa tarde. Aqui eu falo o sininho de 2001. Primeiro, agradecer pela oportunidade de estar aqui no programa, Manjar. E do meu lado estão os meus colegas. Certo, obrigada. Boa tarde. Boa tarde, Alvina. Sim, se apresenta. Meu nome é Dumbas Quad, membro da The Mates. Muito obrigado. Certo, obrigada Dumbas Quad. Aqui? Boa tarde. Boa tarde, meus colegas, minha nossa participadora querida. Aqui é FTM Fernandes de Manjar nesse caso. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse programa, Manjar. É um prazer estar aqui conosco. E aí, tudo. Certo. Muito obrigada eu por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada por estar aqui a partilhar daquilo que é o vosso talento. Então, nós vamos viver da vossa experiência no mundo musical. Estão preparados para isso? Sempre o Manjar recebe aqui novos talentos. Talentos jovens que, portanto, vêm animar, alegrar as nossas tardes. E vêm mostrar aquilo que é o seu dom. Caro telespectador, por favor, fique sempre ligado para não perder sequer o conteúdo que nós aqui passamos. E agora eu quero saber uma questão aqui que mais me chama a atenção, que não pode escapar. The Mates. De onde é que surge esse nome? O que é que significa? The Mates surgiu no ano passado, no âmbito da nossa primeira música. Nós, como colegas da escola The Mates em português, temos que ser colegas que podem ser de trabalho, que podem ser da escola. Então, nós acabamos pegando esse nome para que fosse mesmo o nosso grupo, né? Para que fosse mesmo, é por aí. Certo. Em outras bandas, eu pude perceber, numa situação dessas, né? A maior parte das pessoas das bandas, né? Usam alguns prefixos e sufixos de seus nomes. E este não foi o vosso caso, por quê? Basicamente, aqui no grupo, né, os The Mates, temos o FTM e o CMZ. Então, praticamente, o CMZ são siglas do nome, nome dele, claro, né? O Flau de Zivani e o FTM, Ferdinand Steli e o Manjad. Somente aqui, o Dumba Squad e o Christoph Jr., que não está aqui presente, é um nome artístico inventado, né? Eu estou a falar mais do The Mates. Ah, The Mates. The Mates. Bom, decidimos usar The Mates, porque, na verdade, quando queremos criar esse nome, um nome para o grupo, queremos um nome simples e mais fácil, né? Ok. Então, um nome que significasse algo, um nome que tivesse significado. Então, neste caso, decidimos usar o The Mates, que seria, neste caso, um nome mais simples, bem simplificado e mais que enquadra no grupo, pelo que nós somos. Por acaso, somos colegas na escola, somos colegas na faculdade, somos colegas na música e também somos colegas nas nossas brincadeiras, também. Então, é o nome que mais combina. Certo, eu pude perceber aqui que vocês são de lugares distintos. Então, eu gostava mesmo de saber se vocês, onde vocês estavam, já vinham cantando ou desenvolveram isso estando aqui na faculdade. Bom, essa pergunta seria a mais óbvia de alguém que o Cataguai respondesse em particular. Neste caso, no meu caso, eu comecei a gravar minha primeira música em 2020. Neste caso, a música vem com o título, com massa, que essa pontinha desse eu venho apresentar aqui no programa. Eu venho tendo essa compaixão pela música, querendo cantar gigantes mesmo, desde lá no ensino médio, sabe, aquelas brincadeiras de estarem lá com a Malda, nos improvisos, lá nos intervalos, tocando carteiras, andando freestyle, um freestyle base, porque não éramos tão bons no tempo também. Então, neste caso, vou deixar o meu colega, esqueça do que ele também pode falar mais. E assim, praticamente em 2021, né, a minha chegada aqui na cidade de Blancolos, não tinha ideia do que era isso de música. Na verdade, me enquadrei por ter esse grupo aqui, graças a Deus, que é o The Mates. Então, acabamos ali, eles acabaram me puxando, né, para enquadrar no grupo The Mates. E também porque eu trazia um, digamos que um dom, né, daquilo que vinha praticando ao longo do tempo, e acabou surgindo assim mesmo. Aqui, F10, é isso. F10, ok. Eu comecei a cantar em 2016, tinha 12 anos, não era lá grande coisa, né. Eu comecei a cantar por situações que eu basicamente passava. E aí, surgiu antes mesmo, em 2016, fiz minha primeira música, que até já me lembro muito bem qual era o título, porque eu nunca tive o dono de dar título a uma música que eu só escrevia. Eu percebi que era bom para escrever, então, eu prefiro fazer música e tal, talvez seria um poeta, mas, não, não, eu prefiri música mesmo. Então, comecei a gravar em 2016, com o meu telefone mesmo. Gravava mesmo com as listas do telefone. Então, ao andar do tempo, comecei a perceber que dava mesmo para continuar na área musical. E não tive um pequeno grupo, não era um grupo mesmo, que dava para chamar de grupo, mas era um pequeno grupo que nós lançávamos desafios. Tínhamos lá que mandar uma instrumental e decidirmos um tema, e a pessoa tinha que cantar em 30 segundos. Então, fiz minha primeira música com alguns colegas, o Philboy, nesse caso, uma puta, o YK7, mais alguns colegas. Então, quando cheguei aqui em Vilanculo, epa, sorte minha, encontrei-me com colegas que fazem aquilo que eu faço, ou que gostam daquilo que eu faço. Então, nos juntamos, tivemos a ideia de formar um grupo, um grupo musical, The Mates, nesse caso. Então, nesse âmbito acabou surgindo, o The Mates e as músicas também. Então, percebemos que, dá para continuar assim. Uau! É isso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Agora, eu tenho aqui uma questão. Vocês estão na faculdade, ainda são estudantes, também estão a cantar ao mesmo tempo. Isso, de alguma forma, não compromete o seu desempenho? Na verdade, temos de apoiar muito, entre nós, colegas, dar aquela força para não desistirmos, porque, de uma certa forma, precisamos de uma certa distração. Acho que nem tudo está focalizado em escola. Ok, certo. Tem que ter um momento de distração. Então, nesse momento de distração, mesmo, é para cantar, gostarmos mesmo com música. Então, fazemos isso. Separamos escola com música. Então, nos apoiando também, acho que acaba sendo um pouco mais fácil. Nos damos bem nas duas áreas. E na música que vocês vão cantar aqui, na primeira parte, o que é que relata? Como é que foi o processo de gravação, essas coisas todas, depois de passar o microfone? Bom, a primeira música terá o título Beco Sem Saída. Desculpa. A primeira música terá o título Beco Sem Saída. Essa é mais uma música de motivação. Gravamos, captamos no estúdio de Luda Boy, um gravador muito conhecido aqui na nossa cidade de Vila Angulo. Já estava a esperar mesmo de ouvir Gerson. É muito conhecido aqui na nossa cidade de Vila Angulo. Então, é lá onde gravamos nossa primeira música. A ideia foi do Christopher, que por acaso, infelizmente, ele não está aqui no programa hoje. A ideia foi dele. Ele que veio com o projeto, nos apresentou. Então, nos encontramos na música. Foi aí mesmo onde surgiu o The Mates, porque foi nossa primeira música como um grupo. Ok, ok. E como é que foi o desafio no processo de gravação desta música? Bom, sendo a primeira vez também em que nossos colegas gravaram a música no estúdio, de verdade, foi um processo meio, um pouquinho complicado, sabe? Porque tem aquelas vezes que você chega no estúdio, no momento da gravação, tem aquele nervosismo, aquela indecisão também. Então, gravar uma música não é fácil. Mesmo tendo a letra toda da sua cabeça e tal, tem aquelas vozes que você também precisa tirar para enquadrar a música e alinhar bem. Então, não vou dizer que foi assim tão fácil. Certo, certo. Não percebi bem, vocês começaram em 2021 ou 2022? Começamos já a cantar em 2022. 2022. Então, foi no ano passado, neste caso. Sim. e foi o primeiro ano também desafiador para vocês. E o que é que vocês fazem para poder crescer, para levar a cabo com esta vossa carreira? Pode comentar. O que é que vocês têm feito para poder desenvolver na área musical? Bom, na nossa área musical, tentamos, fazemos de tudo para bater as portas, por exemplo, aqui na TV. Aproximamos cá para poder ver o que vai nos levar, o que podemos, como posso dizer, o que é que pode nos fazer para nos levar ao reconhecimento das pessoas e tal. Claramente, isso aí. Então, basicamente, o grupo de mates tem feito de tudo para chegar, tem feito de tudo para fazer com que as pessoas escutassem as nossas músicas. Então, tentamos ver algum patrocínio, sei lá, esse tipo de coisa. Então, é por aí. Certo, certo. caro teu espectador, momento de uma breve pausa, mas este momento vai ser sensacional porque vamos sentir a música que aqui os The Mates nos trazem, né? Fiquem aí ligados e não saiam daí. Tchau, tchau. E se pensais que estás sozinho lembro sempre que... Tamo os teus num bebo sem saída Cabe de ser a jazebra o leão da tua vida Alô, com o Nima, Tchum, Nguê, Tchintia Corro atrás daquilo que tu mesmo acreditas A vida é uma selva com seus sobrevivos fortes Jura que vais reclamar e que não tem suporte Tu serás o teu próprio suporte Tu serás o teu próprio suporte Bro, vai e luta Entra de peito aberto nesta luta Confia em Deus Somente nele Confia em Deus que ele vai dar Estamos teus num bebo sem saída Cabe a ti mudar esta vida Se pensais que estás sozinho nessa lenda e sempre que... Tamo os teus num bebo sem saída Cabe a ti mudar esta vida Minha vida Eu aprendi a confiar nos meus próprios instintos Orando a Deus que me leva Junto a fé no meu paraíso E neste pego sem saída Eu tô perdido Mas nesta vida Eu acho que a única ajuda Vem do alto Se Deus estiver contigo Bro, não duvida E se o mundo te der as costas Não desista Mantenha-se de pé Bro E de cabeça erguida Se não acabas Toma presa Nesta vida Levante, seja forte Vai avante ao combate Nem pense em desistir Se não deixa de insistir Esse é o direito Lutar pela vida Não deixe de exigir Chega a hora de agir Sai do escuro Se ilumine Seja puro Não desista Jovem Olhe pro futuro Deixa de ser mole Seja duro Nada nessa vida Vem de graça Lute para evitar desgraça Estamos dois num bebo sem saída Cabe o tempo das tua vida E se pensares que estás sozinho Nessa lenda E se pensares que estás sozinho Estamos dois num bebo sem saída Cabe o tempo das tua vida Vida Bem-vindo ao canal Vila Anculo TV Acompanhe notícias, entretenimento e desporto O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vila Anculo E no nosso belo Moçambique Siga-nos nas nossas redes sociais Facebook, Instagram, Youtube e Twitter Não se esquece de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos Liga-te A sua TV online Estamos de volta A nossa segunda e última parte do programa Caro telespectador Se acaba de entrar Por favor, subscreva-se ao canal E ative o sininho das notificações De forma a se manter a par do que acontece na Vila Anculo TV Não se esqueça também de partilhar os nossos conteúdos Para juntos crescermos Estamos com os The Mates hoje Que nos trazem músicas sensacionais Que vão alegrar e animar as nossas tardes Portanto, fiquem sempre ligados à Vila Anculo TV Que coisa boa sempre aparece Bem, eu gostava mesmo de saber agora de vocês De vocês Todos estão com medo de responder aqui E eu quero que ele me responda Brincadeira, brincadeira Era só pra ele um pouco Era só pra ele um pouco Da primeira vez onde passei o microfone e disse Nada Passa pra ele Não queria saber disso Mas bem Vocês agora estão com quantas composições? Músicas gravadas também são quantas Nós agora temos três músicas gravadas Mas Por razão de 10 Só por tudo temos que trazer duas músicas Ok A outra música é intitulada 3 da manhã Por quê? 3 da manhã? Por vezes quando precisamos mesmo de distrair Talvez a gente ficamos juntos Num bate-papo A tentar colocar ideias sobre uma próxima música E por aquilo me parece Nós chegamos numa certa hora E por isso saímos às três Largamos nossas composições às três Então é por isso que intitulamos a música às três da manhã Não só por causa das músicas Porque lá meio que algumas coisas são fictícias Ok As palavras são fictícias Então é por isso que nós intitulamos a música às três da manhã Ok Mas As duas outras músicas que nós trouxemos aqui no programa A primeira foi Back since aí A segunda Será surpresa, né? Né? Será surpresa Surpresa pra todos nós Pra todos nós Pra mim Pra ti, caro, pelo espectador Vamos aí ver Como é que é Como é que será essa música, hein? Todos nós estamos curiosos em saber Mas agora vamos a um pequeno jogo Um simples jogo Então Vocês são amigos Além de colegas da escola São Acima de tudo amigos Posso assim dizer Estão em quase tudo Estão juntos em tudo Podemos contar isso De amizade Então Acredito que vocês Conhecem um ao outro aqui Como é que a pessoa é Como é que a pessoa é Como é que o meu amigo aqui é Como é que se porta Perante os amigos Perante a sociedade Perante a faculdade Essas coisas todas Então a brincadeira A funcionar da seguinte maneira O FTM vai ter que falar de ti E você vai ter que falar dele Ele vai ter que falar do Cristo Não está Então como ele não está Não vamos lhe incluir Tu 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 vais ter que falar dele E ele vai ter que falar dos dois Percebendo? Não entende bem O Dumbass fala do CMZ Eu falo do Dumbass E CMZ fala dos dois Ou seja os dois Certo? Quem vai começar? Não, não Não? Não, não Prefiro não começar Quero ser um outro Vamos começar com quem? Entre os dois Se escolhem Não vai reclamar Ele é que sempre Começa nos cristais Não Só que é isso Podemos Bom Começando Do Dumbass Dumbass Ele é um jovem Que Mesmo quando saímos Ele não gosta de ficar muito tempo Ele é um jovem Em que podemos ir à praia Sentarmos lá Fazemos nossas coisas Do nada Ele tem que voltar pra casa Ele tem que chegar sempre em casa Cumprir com as tarefas Têm de casa Já Neste caso O meu amigo FTM Ficamos na mesma linha Saímos Noite Voltar Sempre em casa Ele também É um Jovem Muito Pressionador Quando ele tem uma coisa Eu tenho que vestir Eu sei que cada passo tem o mundo Querem que a coisa saia Então isso é tudo Como se fala aqui Lembras que eu disse Quando eles chegaram Que este está mais Para empreendedor Do que para cantor Ele quer voltar cedo pra casa Querem não sei o que Épa Enquanto George aqui Querem ficar a se divertir Ele disse muito bem Ele está mais para o empreendedor Sim Então aqui Aqui Duvas Vai falar Do 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 FTM Tempo Então Ok FTM É um jovem Humilde Também de Iné Mas isso aqui O FTM Em qualquer momento Que tu me mandas mensagem Estás disponível Ele sempre aparece Então FTM É um jovem Que ao tirar de casa Não importa a hora Entre si que voltam Então Basicamente Eu sou daqueles que me dão intervalos, se eu saio às 18, então praticamente 21 eu tenho que estar em casa, então quanto a FPM é o contrário, você saiu, ok, vamos lá supor, cheguei aqui às 15, então para chegar em casa, duvido, então pode ser lá para 21, 22, 23, então eu tenho aquele meu espaço, né, que, ok. Eu tenho aquele meu espaço, eu tenho que sair daqui, vou me divertir um pouco com eles, então tenho um horário, chego em casa, faço minhas tarefas, assuntos da faculdade, estou a dormir porque amanhã tem que acordar cedo, senão a faculdade, então praticamente FPM, 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 panguceiro também, né, é por aí. Opa, nice. Falar de Dumbass, não acho que o nome da Megadid, é Dumbass Squad, é Dumbass Squad, ok, mas tirando essa parte, Dumbass é o único que é meu currinho, né, muito ok, nós gostamos muito com ele, por causa do flow dele, Dumbass tem um flow muito, como é que posso dizer, é um flow muito diferente, muito diferente daquele que nós fazemos, é o que faz com que Dumbass seja Dumbass mesmo, ele se enquadre exatamente naquele que nós fazemos, com um flow diferente daquele que nós fazemos, então Dumbass tirando essa parte de ser muito, muito pontual nas coisas, Dumbass, às vezes, às vezes, né, Dumbass quando é decidido de uma coisa, quando ele quer mesmo, quando marca tempo, nós saímos de casa, por vezes por aí 12, ele diz que ia ter vindo, mas tem que estar em casa, Dumbass é melhor não lhe pressionado, é capaz de deixar seus vídeos ali a curtir, essas coisas, então Dumbass é assim, é um nigga muito horrível, tirando, já, várias partes, mas são partes boas, né, são partes boas, são partes boas, é nosso bandera, ele é o nosso bandera, né, tem um flow mesmo, epa, ele se enquadra, praticamente, todos. Quem é o manager aqui? É ele também? Não, epa, eu acho que, sem dizer também. Né? Sim, sim, sim. Então, o que é que tens a dizer acerca do seu? Sim, 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 essa é a nossa KPM, né? É, dizemos aí que dispara mesmo, quando trata-se de varas e tal, nós ficamos sem ideias, por vezes, quando colocamos mais instrumentais, nós ficamos sem ideias, nós temos que estar todos ali, anos de tarde, depois apontávamos CMZ, CMZ, então CMZ que tá aí mesmo, pronto mesmo pra atacar, ele é nosso artilheiro mesmo, né, é verdade. Certo, muito obrigada. Então, vocês, o que é que acham das respostas que vocês puderam obter aqui, cada um de vocês, sobre o que ele falou de vocês os dois, sobre o que você falou dos dois, sobre o que você falou, sobre o que ele disse de você? Ok, ah, tem sobre mim, né? Sobre mim, eu basicamente não tenho, contrata-se de final de semana, quando eu percebo que não tenho muita coisa a fazer em casa, eu não gosto muito de ficar sozinha, não, depende dos dias também, tem desde que eu preciso mesmo distrair, é por causa do estresse da faculdade, então, acabamos se encontrando entre nós, então, basicamente, quando esse tipo de coisa acontece, eu não tenho horas pra voltar pra casa, não tenho horas pra voltar pra casa, então eles acertaram em cheio, em cheio de dizer, não tenho horas pra voltar pra casa, assim, não, eles acertaram, né? Eles me conhecem, né? Acho que eu vou te chamar de minhas namoradas. Né? Certo, basicamente, esse é um dia que já falou tudo, resumindo, e, resumindo, né, tudo que a gente falou, na verdade, é aquele Dumba Squad, mesmo, então, não tem nada pra te dizer, e, e, ah, rala pra tu bradas, e, ah, é isso aí mesmo. Uau, super, super. No, na verdade, eu gostei do ministro, vejemos o que acontece, se fico de verdade, então, mesmo nos 57, o que acontece. Meus com caros ver os estudos, então, eu posso começar, assim, vai para e tal, tanto assim, mas eu vou dizer o que acontece, começamos nesse nome, então, ele me conhece, ele sabe bem o que eu faço, eu também tenho sido BEMBRE DO GROUBO, 84 agradeço para ele por essa parte dele, essa parte dele sobre como eu sou, essas coisas da jornada. Nice, nice. Então eu esqueci mesmo de dizer uma coisa, eu não se dançarei ainda mesmo. Né? Temos de dançar. Temos de dançar. Temos de dançar, tem um flow mesmo desse peito, então, olha que dá um beijo dele. Então não vai me mostrar uns dots aqui? Talvez vou colocar uma brincadeira que a consequência, se não acertar essa brincadeira, vai ter que dançar. Eu acho que sim, vamos dar o TPC, vamos ficar no carro, vamos ficar fora dessa parte dele. Né? Então vamos deixar mais de dançar. Ok, estamos mesmo quase lá até o final do nosso programa e o próximo jogo é o seguinte. eu quero mesmo, exatamente isso, é uma questão que eu sempre faço aos meus convidados que chegam aqui. Qual é a coisa mais importante e interessante feita por homem na terra? Não, eu prefiro ser o Will, só para a cara pensar um pouquinho. Nada, vai ser o Will. Qual é a coisa mais importante e interessante feita por homem? Caro telespectador, o que você acha disso? Qual é a sua resposta acerca desta questão? Agora vamos ver aqui o Dumbas 4. Ok, eu vou chutar, digamos que um computador que está em mente de tudo. é grande. É uma coisa mais importante e mais interessante. É interessante. É, gente. Eu diria que um computador... Porquê? É medo de todas as coisas, então qualquer coisa que tu possives, né? Será que qualquer coisa que nós precisamos? Digamos que na parte mais da informática, essas coisas, recorremos a um computador, queremos investigar um determinado conteúdo, recorremos a um computador. Digamos que é muito todas as coisas. A sua resposta está muito mais para a internet do que para o computador. Eu me sonhei que não estou a ofensão para mais até aqui para aqui. Não é? CMC? Bom, eu diria que a coisa mais importante feita pelo homem, na terra, seria o desenvolvimento de tecnologias. Neste caso, eu digo isso porque estou aqui me apresentando como artista na parte da música. E para apresentar essa música que apresentamos hoje, foi graças a essas tecnologias, ao desenvolvimento de programas, não faria... Por acaso, eu costumo ficar em casa em alguns tempos livres. Fico lá com o meu computador, abro os meus programas, começo a fazer minhas coisas, como instrumentais, aí vim... Não, não. Eu diria que é isso aí, desenvolvimento de tecnologia e programas. Isso aí é uma coisa muito importante mesmo, porque sem isso, não sei o que estaremos a fazer agora. Né? Exatamente. Vamos jogar antigudadas, brincadeiras de anjos, vamos jogar necas, todo mundo aqui. Mas ok, são as vossas opiniões. Vamos aqui ao FTME. Para mim, eu acho que inovação mesmo. A capacidade de homem querer inovar em tudo, na verdade. Por só me centralizar mesmo na tecnologia, eu estaria a mentir. Meio que nos tempos remotos, né? As pessoas não tinham tecnologia. Qual foi a tua resposta? Ainda não percebi bem. A capacidade de homem querer inovar em tudo, né? Não, não. Não é maior criação do homem. Não, criação do homem. Sim. Para poder o homem fazer essas coisas, é porque tem uma mente engenhosa. Ah, ok. Então queremos essa tal coisa feita por homem. Ah, feita pelo homem. Eu já percebi, ele é muito esperto. Já está me trazendo muita coisa aqui. Não, sinceramente, eu não sei, não saberia dizer o que é. Não saberia dizer, é difícil de responder isso aí. Mas talvez chutando assim. Ah, chutando. Não, é difícil, é difícil mesmo. É muito difícil. Não saberia responder isso. Nem um chão básico, nem uma câmera está aí à tua frente, nem nada. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Apesar de eu gostar muito de caro, não? Não, caro, 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 caro. Por quê? Por quê é caro? Por quê você acha que caro é a maior coisa criada? Só que dá-me de uma emoção. Não? Apesar que existem outras formas de mudança, mas é mais eficiente, é mais barato também. Bem, essa pergunta eu acho que é mesmo abrangente. Cada um olha na sua perspectiva, não é? Então, as respostas são vastas. nós podemos encontrar todas elas que estão certas, porque se formos a ver, tecnologia engloba a maior parte das coisas, telefone, computador e os carros também, tudo quando nós usamos ultimamente, nos últimos tempos, é ação tecnológica, portanto a tecnologia é vasta, se nós formos olhar neste sentido, há muitas respostas que podem surgir aqui que todas elas estão de facto certas, mas a nossa brincadeira acaba por aqui, só queria testar as vossas mentes, só queria mesmo testar as vossas mentes e vocês estão todos certos, tudo é abrangente, as respostas também são abrangentes, porque o homem não pode criar apenas uma coisa, quase todas as coisas são importantes e interessantes, agora estamos mesmo cá com o telespectador, na hora da final do nosso programa, eu vou pedir aqui aos meus convidados para deixarem uma mensagem, abraços, beijinhos para os seus amigos conhecidos, os seus fãs da faculdade e outros lugares. Ok, só posso mesmo mandar abraços, beijinhos para a minha família, a família Majate, mandar abraços, beijinhos também para meus amigos, em especial o Christopher que não pude aparecer aqui, mas que numa outra ocasião estará aqui presente, mas para todos os colegas da faculdade, aqueles que têm me apoiado também, em especial, uma pessoa muito especial, que nem vou dizer o nome, é só ficar a se perguntar, mas é sem mesmo. Eu acredito que nem mesmo essa pessoa está a se perguntar, será que sou eu? Aí está, é sem mesmo. Bom, mando um forte abraço à minha família, toda a família Macia e especialmente a toda a gente da engenharia rural, os meus colegas da faculdade, né? E mando um rala também a minha irmã que tem me apoiado em todas as situações. Sim, é tudo. Certo, obrigada. Sim, eu mando um abraço para a dona Felizmina, a família toda, os meus colegas também da faculdade, todos que têm me apoiado e uma mensagem que eu quero deixar aqui é que se você tem algo por mostrar, mostre, não desista, não pare, então continue em frente. Estamos aqui na TV, no programa Mais Arte, um dia você também pode estar aqui, então é só deixar aquele nervosismo, aquele espírito que te pega para ficar em casa, não se apresentar, então é só se liberar mesmo, mas nada. Certo, certo, obrigada. E como é que as pessoas podem vos acessar nas redes sociais, que nomes vocês usam, como é que podem vos seguir, essas coisas todas? Bom, nas nossas redes sociais, nós temos publicado as músicas pelos nomes que usamos, não pelo nome do grupo, então decidimos que íamos abrir o nosso próprio canal aí no YouTube, de mês, mas por agora só podem encontrar aí no meu canal do YouTube, que é CMZ2001, é só escrever CMZ2001 e vamos lá encontrar nossas músicas. Certo, certo, e para quem, portanto, gostaria de investir em vós, em shows, que contato vocês deixam ficar? Deixamos o contato de 84-86-67-135, então podemos deixar esse só, ter outro opcional, nesse caso vou deixar, o meu colega também vai deixar o dele. certo. Ok, certo, então vai ser aí 84-66-21-611, repito, 84-66-621. O contato seria 84-71-94-038. O contato seria 84-71-94-038. Certo, caro teu espectador, o Mais Arte fica por aqui, com a promessa de voltar para a semana com mais artistas que lhe vão encantar e impressionar. já agora fiquem aqui com os The Maids. Beijos e até a próxima. Vamos a isso? Vamos a nossa. Eu sou um jovem que nem outro qualquer, com vários sentimentos que nos defer. Eu trago dores, eu trago traumas, depressões e muito mais. Várias vezes me vi no fundo do abismo, por situações que eu próprio me coloquei. Só de pensar que até na corda já peguei, e se por notar que até o diabo me apeguei. Eu me apeguei em sentimentos que não devia, todos os dias só pensava em novo dia. Em várias formas de esquecer a alusia, tantas saudades, tanta dor que surgia o coração. Bate forte hoje o meu maior suporte, tanto sofrimento mas ninguém me ouve. Já teria tirado a minha life se não fosse a minha mama. E acho que isso nem é sorte porque sei que ela me ama. Vou levar o ditado dos meus velhos, não vou partir sem cumprir minha missão. Em algum momento pensei em tirar a minha vida, provo que isso faz parte dos meus sentimentos. Eu sei que irei, eu sei que machuquei, mas God não cansei de viver. Ainda tenho muito o que fazer nesta vida então Bruce, vamos lá ver serio? Eu não, eu não cansei de viver. 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 A vida ta difícil mas eu tenho que lutar. Já comecei essa jornada, não posso desistir. Em todos os meus assuntos mano tenho que investir. Eu sei que a cada passo tenho a bênção do pai no osso. O pão de cada dia, esse pão deve ser no osso. A vida é tão bela que na Cinderela. Levando a esperança mas não acendo a vela. Eu não, eu não cansei de viver. Eu não cansei de viver. Eu não, eu não cansei de viver. Eu não, eu não cansei de viver. Eu não...